Música A gente vai lá esse troço ai! Ô, ta ratinha? A câmera? A onde? Baveta? Não Vão, não voltado! Vão, não voltado! Vão! Vão! Sai, vai! Vão! Nath, vai! Vão, não voltado! Vão, tô! Vão, tá certo! Vamos lá. Olhei, vem cá. Grava, 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 grava. Grava o Davi, isso aqui vai ser difícil acontecer de novo. Grava esse cara, esse cara vai ser difícil andar a moto de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá.